Jusceliano perguntou como combinar timbres. Mano, é só você pensar uma coisa, existem timbres que tem menos energias do que os outros, por exemplo, um timbre de um violino, ele tem menos energia do que um timbre de guitarra, tá ligado? Um timbre de um violoncelo, por exemplo, ele tem menos energia do que o timbre de guitarra, ou seja, o timbre de uma guitarra, principalmente se ela for distorcida, ela é um timbre bem estridente, tá ligado? Um timbre que ele tem muita expressividade, tem muita energia, então ele carrega o som, ele automaticamente se torna a melodia principal, a não ser que você abaixe muito o volume dele. Então, mano, você tem que pensar o seguinte, eu preciso de uma coisa pra tomar cena. Realmente, como é que funciona uma banda de hobby? Pensa comigo. Tem um vocalista, que é a pessoa que tem que estar na frente, é o frontman, é a voz da banda, então ele tem que estar na frente. Esse cara é como se fosse o timbre com mais energia. E os outros são coisas que dão suporte, tá ligado? Percussão, eu nem falo, mas por exemplo, se eu quiser combinar o timbre de um piano com o timbre da guitarra que o vocalista tá tocando, que o guitarrista tá tocando enquanto o vocal tá tocando, Você tem que organizar os timbres, mano, por ordem de prioridade, porque se, por exemplo, você quiser misturar um timbre de guitarra com um timbre de um sintetizador agudo pra cacete, tá ligado? Com um violino distorcido com pedal de guitarra, mano. Vai ficar uma bagunça do caralho, tá ligado? Você não vai conseguir ouvir a música, mano. O que você tem que focar é o seguinte, velho. Porra, eu preciso estabelecer um equilíbrio aqui nesse beat, então eu vou escolher um instrumento principal. Geralmente eu começo com o instrumento principal. Ele pode até não se tornar principal depois que eu concluir o beat. Eu posso mudar, fazer uma melodia melhor com outro timbre e ficar bem melhor do que aquele outro e eu deixo esse outro de fundo. Só que o que você tem que fazer, mano, é que existe um equilíbrio entre timbres de mais energia e timbres com menos energia. Então, por exemplo, um sino, tá ligado? Um timbre de sino e vou fazer outra melodia com, sei lá, com piano, tá ligado? Isso existe um equilíbrio, porque o timbre de sino pode ser mais estridente e o piano você pode deixar ele mais calmo. Então, basicamente, fazer esse equilíbrio, tá ligado? É assim que você vai combinar timbres, mano. É quente com frio, tá ligado? O timbre mais quente com o timbre mais frio vai casar, geralmente casa bem. Então, visa misturar coisas com menos energia com coisas com mais energia, que aí vai dar certo. Tchau, tchau.